A notação atual dos práticos está adequada para se manter o adestramento necessário? Na verdade, nós estamos com um número muito alto de práticas. A gente teve uma entrada de 50% a mais no concurso 2012. Eu digo a mais porque a gente teve uma sequência, foram em 2006, 2008, 2011 e 2012. Então, nós saímos de 2006 com 240 práticos e terminamos agora, recentemente, com 635 práticos em 21 zonas de certificagem. E o movimento de navios, não de carga, não subiu tanto assim. Na verdade, a gente vê cada vez mais notícias de navios maiores que frequentam as nossas regiões portuárias e cada navio levando mais carga. Então, não é porque um lugar exportou 10% a mais de toneladas, sim, mas com menos navio. Então, você mantém uma quantidade de navios e o risco cada vez vai aumentando, porque cada vez mais ele se aproxima do fundo, ele se aproxima das margens e é toda uma interação hidrodinâmica. Então, a quantidade hoje, a gente não percebe uma necessidade de renovação, de ter mais gente. A última turma lá na ZP-01, que foram 4 turmas de distribuição, se formaram agora, final de 2019. Então, nós temos práticas que tem poucos meses que realmente tiraram a carta. E o que a gente percebe é que não, não há, não vejo esse horizonte de abrir um novo processo seletivo, de haver uma necessidade de que alguém esteja próximo de uma fadiga, ou não sei o que. Eu acredito que a gente vai ter uma grande reavaliação de quais as nossas reais necessidades e vai haver um período aí de alguns anos sem nenhum tipo de processo seletivo. Muito provavelmente não é o que muito cursinho está dizendo aí, porque o pessoal tem que ganhar o dinheiro deles e eu também não vou me meter no negócio de cada um. Mas não enxerga essa realidade. Essa possibilidade. Não.